Mais uma vez a maré me engoliu De novo me sinto quebrada Eu quis falar, mas ninguém me ouviu Com minha voz sufocada Não vou chorar, eu tenho que ser firme E podem tentar, tentar me silenciar Ninguém me cala, todos querem me ver quieta Sei que tudo me afeta Eu cansei, ninguém mais me cala I won't be silent You can't keep me quiet Won't tremble when you try it All I know is I won't go speechless Speechless Left the storm in I can't find